O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, o assunto aí é o drone. Na verdade, quem gosta de carros, motos, motores, enfim, gosta também de aviação e tudo que é relacionado. Então eu resolvi colocar esse videozinho aí pra vocês aí. Esse vídeo, ele é mais pra quem tá iniciando no mundo dos drones aí. Então, isso eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Em paralelo, esse daí é o bairro Paulinho Abreu, lá em Morungaba, cidade de Morungaba. Conhecido também como bairro Cachoeirinha. E eu acabei de subir o drone aí. Esse drone é um DJI Mini 2 SE. E o drone, pessoal, a gente tem que sempre voar com muita responsabilidade, tá? Não é porque às vezes você vê algum vídeo na internet aí, você vai comprar seu drone, vai sair voando, correndo no meio da cidade, como se não houvesse amanhã. Não, não é assim que funciona. Vocês podem ver na imagem aí que eu acabei de decolar. E tem uma série de árvores aí na frente. Então, eu tô indo aí com muita cautela, com muita tranquilidade. Essa tela que vocês estão vendo aí é a telemetria do drone. Tá? Do lado esquerdo aí tem um mapinha. Nesse H, tá 40 metros e altitude que eu tô ali referente ao solo. A distância tá indo agora pra 60 e poucos metros. E a distância que o drone está em relação ao controle remoto. Lá no canto superior direito da tela tem o tempo de voo. Tem a... Desculpa, tem o tempo que falta pra bateria acabar. O RC ali é o rádio controle. Então, ele tá todo, todos os pauzinhos ali brancos. Significa que o sinal tá bastante forte. Do lado, 24 é o número de satélites. Os satélites aí que estão cobrindo a área. E no outro canto ali, a gente tem ali o modo de foto, gravação, enfim. Ali tem o tempo do memory card e assim por diante. Bom, aí eu tô... Eu subi o drone. Eu tô agora aí a 76 metros. Eu parei o drone e fico pensando. E aí? Vou ou não vou? Pra onde que eu vou? Porque, pessoal, é uma sensação muito estranha. Enquanto a gente tá com o drone no nosso campo de visão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas, de repente, quando você perde esse drone do campo de visão, aí as coisas mudam. Essa tela aí que tá mostrando, ó, tem a altitude máxima do voo. Tem a altitude ali do retorno do RTH, né? Que é o retorno, retorno to home, uma coisa assim. Não sei falar inglês, não. É assim, retorno para casa. Então, o que significa ali? Eu coloquei em 120 metros. 120, 140, não lembro ali quanto foi que eu coloquei agora. Porque tem as alturas das árvores. Então, vejam, eu tô a 61 metros. As árvores que estão aí na minha frente, ó, elas estão numa altura bem maior do que isso. A gente consegue ver isso daí. Então, por isso que eu coloquei uma altura maior ali, em 120 metros. Porque se eu perder o sinal do rádio controle, qualquer problema que der com o drone, o que vai acontecer? Ele vai subir até aquela altura pré-determinada e ele vai voltar ao ponto que eu tinha marcado. Então, aqui, ó, já tá 257 metros aí de distância, uma altura de 80 metros. Essa fazenda, eles têm uma fazenda que tem aí no município de Morungaba. Então, a minha ideia aí foi fazer esse voo exploratório, né? Mais assim, pra poder realmente pegar um pouco mais de prática na pilotagem do drone. Então, eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada aí nessa fazenda. Enfim, sempre tive a curiosidade ali pra conhecer como era por trás dessas árvores. Enfim, aí eu tô mostrando pra vocês. Esse lago aí, eu pesquei nele uma única vez. Esse lago aí é uma propriedade particular, não podia entrar. Teve uma vez, há muitos anos, que o caseiro da fazenda, ele autorizou a nossa entrada. Eu, meus primos, e nós entramos aí pra pescar nesse lago aí, né? Bons tempos. Lá no fundo, vocês conseguem ver a cidade de Morungaba. Tem um outro vídeo que eu gravei, que eu tentei chegar até lá o centro da cidade, mas eu acabei voltando. Depois eu vou editar esse vídeo e coloco pra vocês também. Eu tô fazendo um giro aí pela fazenda. Ali tem a casa grande, tem a piscina. Eu não dei zoom aí, tá? Eu também não baixei o drone. Isso em respeito às pessoas, em respeito à propriedade dos outros. Eu não acho bacana. Eu, por exemplo, sobrevoar uma propriedade privada de alguém e ficar dando zoom pra ver detalhes, enfim, de casa, essas coisas, né? Diferente seria, talvez, se tivesse abandonado, mas aí não está abandonado, então eu creio que não seria legal da minha parte fazer isso. Aí eu tô dando um giro. Vocês conseguem ver aí nesse... Como tem muita mata aí ainda, né? Muita floresta. Aí eu avanço mais um pouquinho. Eu já tô a 414, 415 metros de distância do meu ponto. Aí eu já não tenho mais contato visual nenhum com o drone. Mantenho o drone a 80 metros, porque eu não posso baixar mais do que isso. Se eu baixar mais do que isso, eu tenho muitas árvores, tem alguns imóveis na frente, então dá interferência. E aí eu posso perder o sinal com o rádio controle. Aí na frente, ó, a gente vê uma casinha e uma piscina. E nessa piscina que tem ali, essa casinha, nos anos 80 foi gravado uma novela da Rede Globo, nesse sítio ali, já um sítio, tá? Não me lembro agora qual que é o nome da novela. Aí eu já faço um panorama. Esse bairro, pessoal, quando eu conheci essa região, aí não tinha nada, viu? Aí era simplesmente barro e bambuzal. Não tinha mais nada, 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 nada. É incrível como em 30 anos aí, isso daí povoou bastante. Onde tem esses pinheiros, essas árvores, isso daí era tudo descampado. Era tudo como essa outra parte aí da fazenda. Só que quando começou, acho que questões assim de invasões, de terra, tudo, então os proprietários da fazenda, eles resolveram plantar todas aquelas árvores ali. Isso também serviu como uma forma de segurança. Ou seja, não fica tudo aberto, enfim, Quem tem as árvores acaba protegendo um pouquinho mais. Aí eu desço um pouquinho aí para dar uma visualizada no lago. Tudo isso daí assim, eu estou ali me familiarizando com a pilotagem. Então tem que ser todos os movimentos bem calmos aí, com bastante tranquilidade. Essa fazenda, pessoal, ela é extremamente grande, né? Na verdade ela era extremamente grande. Todo esse bairro aí de Morongaba, esse bairro chamado de Paulinho Abreu, ele era, fazia parte da fazenda. E aí a fazenda, ela foi loteada, né? O dono da fazenda, ele fez um loteamento e acabou vendendo os lotes. Como eu falei para vocês, a coisa de 35 anos aí atrás não tinha absolutamente nada, era só mato, só bambuzal. E aí depois, hoje, né? 35 anos depois, está desse jeito aí. Praticamente o bairro todinho povoado. Então olha como é bastante extenso aí. Ali na parte de baixo da tela, tem uma quadra, tem uma escola, tem uma outra parte ali, que tem um ponto de ônibus ali, um todo azul. Ali tinha antigamente um lago, um laguinho ali que eu pescava com meus primos, eu pescava traíra. Era um laguinho muito bom de pescar. Aí depois aquele lago ali já secou, enfim, aterraram. Ó, podem ver que aí a tela, a telemetria, está embaçada. Eu comecei aí a perder as imagens no meu celular. O meu celular, ele estava com a memória cheia, eu não verifiquei isso antes de voar, e aí eu percebi que começou a perder a imagem ali. Aí o que eu fiz? Eu acabei voltando, tá? Tanto é que essas imagens aí que vocês estão vendo agora, não são mais as imagens da tela do meu celular. Essas imagens são as imagens da tela do... As imagens captadas pelo drone mesmo, tá? O cartão de memória que fica no drone. Então eu fui, aterrissei o drone, troquei a bateria, aí eu levantei e vou de novo, e agora fico aí pensando de novo, né? Vou ou não vou? Eu olho para um lado? E aí sigo ou não sigo? Pessoal, porque acreditem, a sensação de você pegar um drone que é algo tão pequeno, tão pequenininho mesmo, que cabe na palma da sua mão, e você vê ele subir tão alto, e de repente ele... Você perder a visão, o campo de visão, é algo assim mesmo que te deixa ali com adrenalina a mil. E outra, se o drone ele cai em alguma área dessa daí, pessoal, a realidade é, não tem como você pegar, né? Quem vai entrar aí no meio dessas árvores, quem que vai entrar no meio de um matagal desse daí, para resgatar o drone? Seria uma aventura muito grande. E outra, se ele fica preso na copa das árvores, enfim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, e com bastante cautela. Aí eu decidi tomar coragem, e falei, deixa eu visitar aquele lago, que eu pescava quando eu era criança, que eu mostrei para vocês ali no vídeo, de 30 mil quilômetros com a Vulcan. Naquele vídeo de 30 mil quilômetros com a Vulcan, eu falei assim, olha, esse lago aqui eu pescava quando eu era criança, eu ia lá para o fundão dele. Toda essa área que vocês estão vendo aí, também é tudo parte do loteamento, viu? Tudo isso daí era a fazenda, e a fazenda que foi loteada. Então olha a vastidão, né? Como a fazenda era realmente muito, muito grande. E esse lago que vocês estão vendo, é o lago que eu pescava quando eu era criança. Aí que eu não tenho as informações da telemetria, né? Como eu falei, o meu celular estava sem memória, então eu não consegui gravar a tela dele. Esse lago eu pesquei muito lambari, muita tilápia, eu até estava com coragem para avançar com o drone um pouco mais para frente. Mas só que como tem aquela imensidão de árvores lá na frente, que eu tive que atravessar para poder chegar até essa parte, então o sinal do drone estava ruim. Então eu falei, bom, eu não vou abusar muito, eu vou fazer a volta aqui, e vou ali explorar o outro lado. Está vendo? Essas árvores que vocês estão vendo aí, elas acabam atrapalhando o sinal, porque eu estava lá embaixo, lá embaixo na rua, com esse monte de obstáculos aí, que tinham à frente. Essa rua que eu estou mostrando para vocês aí, é uma rua que eu estou indo no vídeo dos 30 mil quilômetros da Vulcan, eu falei para vocês, que era terrível subir quando chovia, porque era muito, muito barro, era um lamaçal muito grande. Mas observem aí, como a água do lago é limpa, como a mata está, pelo menos nesse ponto aí, ainda intocada, ali é uma vegetação nativa. A fazenda que vocês estão vendo lá do direito, não, não é vegetação nativa não. Mas a que tem ali no lago, é vegetação nativa. Então eu faço a volta, vou indo em direção à igreja, eu estava ali um pouquinho apreensivo com essa torre que tem do meu lado esquerdo, uma torre de celular ali, eu acredito. Apesar de ela não estar tão perto, você dá um confere, vê se realmente não tem nenhum fio, porque o fio, a fiação de energia, é difícil a gente enxergar pelo drone. Então se você pegar e cair de repente numa, bater num fio, já era, né? Acabou. Aí eu estou indo em direção àquela estrada de terra que eu comentei com vocês também no vídeo dos 30 mil quilômetros da Vulcan. Depois do final desse vídeo, eu mostro um pouquinho mais em detalhes ali aquela estrada. Aí eu fazendo um outro panorama sobre esse bairro. Desenvolveu bastante aí, realmente. E aí O que é isso? 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 O que é o cartão postal de Morungaba O que é isso? Aí vocês podem ver a estação de tratamento de água Na verdade é um reservatório de água da Sabesp que tem aí também há muitos e muitos anos Eu tentei dar um zoom ali O que é isso? 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 Eu sou muito suspeito pra falar Eu gosto muito dessa cidade Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade Eu passei a minha infância toda Aí Sinto muito por hoje não poder Frequentar tanto como Eu frequentava antigamente Mas sempre que eu posso Eu dou um pulinho aí, fazer os passeios de moto Enfim, desbravar essa região E outro ponto importante, eu escolhi Essa região aí de Morongaba Pra poder dar uma treinada melhor Na questão do voo, pra eu conhecer bem a região E isso sem dúvida alguma Traz muita, muita segurança Olha eu aí já Preparando pra Aterrissar o drone Tava um calor danado aí E eu com a jaqueta, tudo pra evitar a queimadura de sol Que realmente tava bastante forte Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo, valeu!